Olá! Está começando mais um URN TV Informa. Na tarde de ontem, dia 8, bolsonaristas invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto, em Brasília. Os terroristas destruíram obras de arte e objetos históricos, rasgaram documentos e roubaram armas. O prejuízo ainda não foi calculado. Até o fim da noite de ontem, pelo menos 300 pessoas haviam sido presas. A governadora do URN, Fátima Bezerra, usou as redes sociais para repudiar os ataques e anunciou o envio de policiais militares do Estado para o reforço da segurança em Brasília. A Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró realizou ontem, na Praça dos Patins, o lançamento da campanha Janeiro Branco. O evento contou com uma série de serviços de saúde e orientações foram fornecidas ao público participante. A campanha visa conscientizar e sensibilizar a população sobre os cuidados com a saúde mental. Na última sexta-feira, dia 6, moradores da cidade de Caraúbas, interior do URN, sentiram um tremor de terra que registrou magnitude de 1,8. Segundo dados do Laboratório de Sismologia da UFRN, é comum registro de tremores na região. De acordo com Anderson Nascimento, coordenador do LabCIS, o registro foi feito às 17 horas e 36 minutos e o epicentro foi próximo à cidade de Caraúbas. E este foi mais um URN TV Informa. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho